Pessoal, eu vou pegar esse bicho agora, homi É que não escapa não, homi Ai! Já fez isso aí, macho Desculpa aí, bicho Eu pensei que era o Chupacaba que tava tentando os bichos aqui, homi Tensão nas coisas, homi Foi mal, homi Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó